E aqui no Brasil, empresários brasileiros e norte-americanos se reuniram em Brasília para aumentar as relações culturais e comerciais e também a competitividade entre os dois países. Hoje, cerca de 400 empresas dos Estados Unidos estão instaladas aqui no Brasil. Juntas, elas somam mais de 100 bilhões de dólares. Pelo lado brasileiro, a reunião foi presidida pelo empresário Josué Gomes da Silva, da Coteminas, dirigentes das 20 maiores empresas brasileiras e das 12 maiores empresas norte-americanas, em conferência para aumentar o estoque de investimentos. Os altos executivos se reúnem duas vezes por ano para fazer recomendações aos dois países sobre formas de fortalecer a relação entre Brasil e Estados Unidos. O presidente em exercício, Michel Temer, participou da sessão de encerramento da reunião. Em discurso, destacou a importância que o setor privado desempenha no relacionamento comercial entre as duas nações. Algumas das nossas maiores e melhores empresas, exemplo daquelas que aqui se acham presentes, vem ampliando essa participação de capitais estrangeiros nos Estados Unidos, contribuindo muitíssimo para que os fluxos de investimentos entre os dois países caminhem em direção à simetria das aplicações. A pauta dos empresários foi centrada em temas como energia, biocombustíveis e infraestrutura. O presidente em exercício, Michel Temer, lembrou a retomada dos leilões de blocos exploratórios nas áreas de petróleo e gás e incentivou a participação norte-americana. O Brasil espera que as empresas norte-americanas se engajem nessas rodadas de licitação que serão promovidas pela Agência Nacional do Petróleo e que venham para o Brasil não só participar da exploração, mas também de todas as etapas da cadeia de petróleo. O governo brasileiro quer mais, pretende buscar o crescimento do fluxo comercial de forma sustentada. O presidente do Fórum Brasileiro, Josué Gomes da Silva, elogiou, por exemplo, as negociações feitas para facilitar o maior fluxo turístico e de viajantes entre os dois países. E isto é um passo importantíssimo na direção do que nós desejamos a todos os empresários e turistas que querem ir aos Estados Unidos com mais liberdade e vice-versa, aqueles americanos que querem vir ao Brasil, temos finalmente o visa waiver, ou seja, a dispensa de visto.